Oi pessoal, como vocês sabem, tudo bem com vocês? Estou com saudade. Como vocês sabem, esse vídeo aqui é um vídeo de revisão. Os conteúdos já foram passados aqui no canal para vocês, né? Porque foram conteúdos um pouquinho maiores, né? Eu vou deixar o vídeo dos conteúdos aqui embaixo no link. Em um vídeo tem vários conteúdos em um só. Que foi o último vídeo que nós fizemos, que até fizemos uma revisão também. Nós iremos fazer outra revisão hoje. Então, esse vídeo é para explicar a revisão que vocês irão fazer. Vou pedir para vocês assistirem aqueles vídeos que eu passei novamente. Porque eles são vídeos muito importantes, né? E ele está explicando todas as matérias que irão cair na prova. E agora vamos à explicação da revisão, tá bom pessoal? Então, pessoal, aí aqui nós temos o number one, que está pedindo para vocês completarem com os subject pronouns. Vocês vão fazer a soma dessas palavras, tá? Por exemplo, o I mais o U, forma o Q. Eu já passei isso para vocês na semana passada. Na number two, estou pedindo para vocês diferenciarem o A do AN, o A do AM. Que são os indefinite articles. Number three, está pedindo para vocês usarem o this e o that para montar frases, junto com o AM. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na letra A. Na letra A, nós temos a palavra apple. Aqui, nós temos a palavra near. O que é near? No near, eu vou usar o this ou o that. O que vem acompanhado do this e that? This is, that is. Depois, nós vamos usar o indefinite article, ou seja, this is an apple, ok? Eu vou pedir para vocês fazerem isso em todas as frases. Na number four, está pedindo para vocês completarem com o verbo to be. Então, aqui tem o restante das frases. Aí aqui, na number four, tem a teacher, a cook, a nurse, a doctor. E vocês vão completar com o verbo to be, ok? Na número cinco, está pedindo para vocês passarem para o plural. I am funny. Eu sou engraçada. Então, qual é o plural de eu? Somos nós. Então, vocês vão fazer isso tudo aqui na verbo to be. Na number six, está pedindo para vocês usarem os possessive adjectives. Então, aqui tem my, his, your. E na number seven, está pedindo para vocês nomearem os animais, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês consigam fazer. Que essa semana seja uma semana muito abençoada. Eu tenho certeza que todos vocês irão muito bem na prova. Basta vocês se dedicarem aí na casa de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me procurem lá na nossa plataforma, no Google Classroom. Eu estou lá à disposição de todos para tirar todas as dúvidas de vocês. Estudem bastante. E boa sorte nas provas, nas avaliações. Eu confio muito no potencial de vocês. Um beijo. Eu estou com muita saudade, tá bom? Tchau.